A gente fala agora sobre o enfrentamento ao coronavírus. Hoje o governo do estado e as prefeituras de Aracaju e de Nossa Senhora do Socorro discutiram novas ações. As Forças Armadas vão dar suporte no trabalho. A ideia é unificar as frentes de trabalho no combate ao coronavírus. Definir um protocolo único para todos de modo que as ações aconteçam de maneira coordenada. Unificar nossas duas equipes para que as ações de combate ao coronavírus sejam unificadas e tenham a resposta da prefeitura de Aracaju e do governo do estado nesse primeiro momento nas questões ainda da atenção primária e também preparando o futuro no sentido da atenção hospitalar que vai ser necessária quando os casos aumentarem. Toda a rede pública de saúde em Sergipe conta com a disponibilidade imediata de 350 enfermarias e 100 leitos de UTI, voltados exclusivamente para pacientes com coronavírus. Além disso, há a discussão da criação de hospitais de campanha na Grande Aracaju. Nossa Senhora do Socorro já estuda como será feito o do município. A população da Nossa Senhora do Socorro, aproximadamente 200 mil habitantes, nós precisamos nos preocupar porque diante desse avanço do coronavírus, onde que nós vamos acolher essas pessoas? É importante essa reunião porque passamos a ter conhecimento e a partir desse conhecimento fazer todo um estudo para colocar em prática realmente esse grande pensamento que é a construção do hospital de campanha. A Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal vão ver os leitos que existem na iniciativa privada. Hospitais particulares, hospitais filantrópicos, vai fazer o levantamento. E a partir desse levantamento contratar esses leitos. E se houver necessidade de ampliarmos esse leito, seria a construção de hospital de campanha. Os gestores também anunciaram oficialmente o cancelamento dos festejos juninos. Forró Caju, Forró Siri e Arraiá do Povo estão suspensos. Analisamos que não era o momento ideal para realizarmos essas festas que são importantes do ponto de vista cultural, mas que nesse momento seria muito difícil realizá-las. Primeiro pela situação financeira de que todos os nossos esforços deverão ser voltados para o combate ao coronavírus. As Forças Armadas também participaram da reunião. A expectativa é que Marinha, Aeronáutica e Exército dêem todo o suporte logístico necessário para a contenção do coronavírus. Principalmente no que diz respeito ao transporte de material hospitalar. Auxílio ao transporte de algum material, auxílio de expertise em relação a uma operação de campanha, um hospital de campanha, seja o que valha. Então, aqui em Sergipe não vai ser diferente. O Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil e a Força Aérea vai dar suporte logístico, principalmente logística e recurso humano, naquilo que o governo e as prefeituras entenderem como demanda que nós possamos dar o apoio.